Música Ué? Quem será que é? Música Uma caixa preta! Ai meu Deus! O que será que tem aqui? Tomara que não seja uma bomba! Oi bonitas e bonitos! Tudo bom com vocês? Esse vídeo eu não sei nem qual vai ser o título, entendeu? Porque eu tô assim, ó, surpresa! Acabou de chegar aqui em casa uma caixa preta! E eu tenho que abrir essa caixa preta junto com vocês, né? Porque, assim, vai ser ao vivo e a cores vai que explode e seja uma bomba ali dentro, né? Então é melhor eu tá gravando! Brincadeira! Mas vamos lá abrir a caixa! Eu sei que a caixa é do YouTube, é do YouTube, mas eu ainda não sei exatamente o que que é! Eu desconfio, mas não tenho certeza, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês qual vai ser a coisa que o YouTube me deu ou, enfim, um recado, alguma coisa tem ali dentro daquela caixa E vocês vão abrir comigo, tá? Então bora lá, então, pro vídeo! Vem! Calma aí! Já comenta aqui embaixo agora, comenta agora o que que você acha que tem dentro dessa caixa, tá? Que eu mostrei no começo do vídeo! Comenta agora! Eu vou dar um tempinho pra você comentar! Comentou? Então tá bom! Então agora vamos pro vídeo! Vem! Eu acho que essa aqui é a minha placa de um milhão de inscritos! Só que eu não tenho certeza! Porque faz pouco tempo que eu completei um milhão de inscritos! E a minha placa de 100 mil, gente, demorou uns 4 meses! Então não pode a placa de um milhão ter chego tão rápido, né? Essa daí faz o que, umas 3 semanas que foi pedido? Faz umas 3 semanas! Tipo, enfim, faz pouco tempo! Então eu acho que isso não é a minha placa de um milhão! Talvez seja, não sei! Mas eu estou curiosa para abrir! E deixa eu contar pra vocês a história, cara! Eu tô aqui desde as 9 horas da manhã pensando Ai meu Deus, o que que será que tem nessa caixa? E eu estava super ansiosa! E eu tinha que esperar o William chegar em casa, né amor? É verdade! Porque ele não queria que eu abrisse a caixa! Claro que não! É óbvio! Então eu tive que esperar, esperar, esperar E enfim, o correio chegou Na verdade não foi o correio Foi uma transportadora E ele pegou e entregou a caixa nesse sentido aqui, ó Tá vendo? Então tipo, não tem nada escrito aqui na frente, ó Nada escrito! Daí eu pensei Cara, eu não tô esperando nada de fora Porque realmente não tava esperando Eu não sabia! Daí o cara falou Mas você não comprou nada de fora? Sim, você não comprou? Daí eu falei Não! Mas deve ser do William! Tipo, né? Enganei o cara! Mas enfim, eu cheguei em casa E eu peguei o celular pra gravar o Stories abrindo essa caixa E quando eu peguei pra abrir ela Eu virei E tchanal! O símbolo do YouTube! Daí eu imaginei, cara Não, preciso falar pro William! Eu preciso falar porque o William tava mais ansioso que eu, né? Daí ela me mandou assim, ó Vocês vão ver a conversa aqui nesse canto do vídeo Olha o que eu mandei pro William aí no WhatsApp Eu fiquei enlouquecida Eu fiquei mais doida do que a Chanel quando acorda de manhã, entendeu? Fiquei muito doida E agora a gente vai abrir essa bendita caixa Vamos matar a curiosidade, viu? Vamos matar a curiosidade, gente Porque eu cheguei em casa, eu tô uns 15 minutos em casa e já tô louco de curiosidade Eu tive que me maquiar ainda pra gravar o vídeo, entendeu? Porque vai que é uma placa de um milhão Eu tenho que tá bonita, né? Então chega de rolar! Vamos lá abrir essa placa! Vamos! Vem comigo! Ai meu Deus, tô ansiosa, vamos lá Peguei uma faca bem afiada pra não ter erro, entendeu? Vamos abrir essa caixa Vou começar aqui Tomara que eu não destrua alguma coisa aqui dentro, né? Cuida Cuida pra não se cortar, louca Meu Deus, eu tenho medo de destruir o que tem ali dentro Tá muita fita O pior é se cortar Vamos abrir agora Não sou muito boa pra abrir caixa, tá? Acho que é aqui Quer que eu abro? Eu não É aqui eu abro Acho que eu abri Abri Ai meu Deus Que suspense Eu vou abrir primeiro pra vocês, tá? Vai abrir uma trollagem dentro Tu não grita, amor Tu não grita É uma trollagem Filma mais debaixo Vai ter um papel assim Eu tô tremendo Ai, eu não Ai, obrigoria Ai meu Deus É que eu tô tremendo Tô muito nervosa Eu tô ficando nervoso aqui, vai Tá ali no coração Põe música dos pés Produção Ah, não tem nada Não dá de ver nada Não? Deixa eu ver Não dá? Não, eu falei que tinha um negócio em cima Não, pô Decepcionada Ai, já dá de ver Decepcionada Calma, amor Vamos lá Vamos lá Eu fico muito nervoso, velho Olha o Chanel O Chanel também tem Sai daqui, Chanel Vai, tira essa crise Eu vou mostrar a caixa Primeiro pra vocês, tá? Um, dois, três E... Vai Deixa eu ver Agora eu... Ô, Chanel Tu ficou feliz também, Chanel? Agora eu vou ver Deixa eu ver Um, dois, três E... Ai meu Deus É muito linda Gente Cara Cara Olha isso Que coisa mais linda Nos vídeos Nos vídeos Na foto que eu vi Cara A placa não parecia ser tão linda Meu Que linda Ela é muito linda Deixa eu ver a primeira carta Olha isso Deus, chega Vamos ver a primeira carta Seu legado é maior que Vancouver É maior que Veneza E é até maior que Las Vegas Nossa Você atingiu a marca de um milhão de inscritos Uhuuu Talvez você tenha sonhado com este dia Ou nunca tivesse imaginado que este dia chegaria aqui Verdade? Tenho ou não sonhado com isso? Não há como explicar a satisfação de descobrir que a sua criatividade Suas ideias, sua voz falam para um milhão de pessoas do mundo em todo E é claro que fazer a diferença na vida de tanta gente já é um prêmio e tanto Mas o seu trabalho que nos orgulha tanto Que esperamos que você aceite Aceite esse prêmio ouro Óbvio o YouTube que eu aceito, né? Que pergunta Cara, eu tô tremendo Tô chorando, amor? Tu tá chorando, vida? Tá aqui, bem Não, eu vou te filmar Solta Ele não quer que eu filme Ele tá chorando, bem Olha isso Solta Solta Ai meu Deus Que amor Ó, vem Vamos abrir aqui a placa? Vamos lá Olha que linda Ai gente, o Guilherme tá chorando Que lindo Ai que amor Nossa, olha só É muito bonito O que que é isso? É o cheque É o cheque com milhão de reais Exato Cara, ela é muito fininha Cara, é muito linda Ela, olha isso Ela é muito linda Olha isso Nossa, velho Cara, ela é espelhada Ela é muito linda Ela é muito linda Cara, ela é muito linda E veio com meu nome E não veio Morgana Santana Pink Ai que linda Olha isso Parabéns meu amor Parabéns Parabéns Ai, olha isso Cara, ela é muito linda Olha só Tamanho dela Nossa, ela é grande Cara, eu achei que não ia ser tão grande Olha só que linda Ai, eu amei Muito obrigada a vocês Sem vocês Sem vocês Não teria como eu ter chego em um milhão Sem vocês terem Todo esse carinho por mim Tá sempre curtindo Comentando, indicando o canal Sabe E hoje E hoje Que é o dia que a gente recebeu a placa Tu já tá com quase um milhão e duzentos mil Um milhão e duzentos Em três semanas Eu acho Ai cara, eu tô muito feliz Eu faço vídeo aqui por amor mesmo Sabe Eu amo gravar vídeos Eu não me vejo fazendo outra coisa É algo que eu realmente amo Sabe Me dedico de corpo e alma mesmo Ai, eu tô muito feliz Muito feliz Parabéns, meu amor Tu merece Ela é muito linda Ela é muito linda Né? Cara, ela é muito linda Olha isso E aí, vamos colocar ela na parede agora? Vamos colocar agora a placa na parede Vamos lá E se vocês não conhecem ainda Essa daqui é a minha placa De cem mil inscritos Ela é muito fofa, gente Foi uma grande conquista E tem o meu nome aqui Morgana Santana Pink Porque pra quem não sabe O meu canal começou assim Eu tô da cor de rosa Da cabeça aos pés Da era Morgana Santana Pink Essa placa eu conquistei em 2015 E pra ser mais específica Em maio de 2015 Então fazem 3 anos Que eu completei 100 mil inscritos E agora estou com 1 milhão de inscritos E eu tô muito, 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 muito feliz Isso aí A nossa família tá crescendo bastante Porque eu cresci muito, muito E cara Eu não tô no YouTube apenas há 3 anos Quem viu meu vídeo de 1 milhão Vou deixar linkado aqui no card Eu chorei com aquele vídeo várias vezes O William chorou com o vídeo Vocês não tem noção Chorei, chorei mesmo E o William assim Não é tão sentimental quanto eu E ele chorou Eu chorei Então o vídeo tá lindo, lindo A minha história é muito bonita Com o YouTube Eu tô há muito tempo Então completar 1 milhão de inscritos Cara, é tipo assim Um sonho realizado Tu nunca imaginou na verdade É como se fosse uma parte de mim Assim, sabe Tipo, cara Eu amo o YouTube Eu me dedico 100% no YouTube O YouTube é como se fosse O meu filhinho Assim, sabe Eu tô todo dia cuidando Todo dia gravando Todo dia me dedicando Então eu amo, amo fazer parte Dessa plataforma De verdade Coração, gente Eu não tô falando da boca pra fora, tá E agora a gente vai colocar os quadros na parede Eu quero colocar o quadro de 100 mil Do lado de 1 milhão Nessa parede aqui E nós também compramos Essa prateleirinha, ó Tá vendo Que a gente vai colocar agora Pra tá apoiando alguma florzinha Algum enfeite Ou até mesmo um porta-retrato O meu e do William Que a gente não tem nem um porta-retrato por aqui Então agora a gente vai pôr os quadros Ai meu Deus Eu vou chorar Acho que depois Esse aqui é meu pedreiro, tá Meninas Ele vai instalar os quadros pra mim Tá bom, meninas Tcharam Aqui está o meu quadro Ai que lindo Vai ser mais um cenário de vídeo aqui E aqui eu pretendo colocar Alguns portas-retrato assim Da foto minha e do William Assim, tipo bem logo, tá Aqui Bem de casalzinho Bem de casalzinho Eu amei, gente Eu vou gravar muito aqui Com certeza E em breve E em breve sai o tour pelo apartamento Eu só esperava chegar Isso aqui, ó A gente só tava esperando chegar A gente só tava esperando chegar Pra completar o tour Muito, 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 muito Obrigada pelo carinho Do fundo do meu coração Por estar comigo Acompanhar esse vídeo também Até aqui Muito obrigada Eu amo muito vocês E ó A minha história Só continua Tá bom? Um super beijo Amo vocês Tchau Beijo Tchau